Os bandidos furtaram guitarras em Poços de Caldas. Segundo as vítimas, os criminosos levaram oito instrumentos de uma loja que fica no centro da cidade. Vamos ver. Os bandidos chegam por volta das duas horas da manhã. A dupla atravessa a rua, mas depois volta e segue para a loja de instrumentos musicais. Os criminosos começam a forçar a fechadura para entrar no estabelecimento. Eles usam uma barra de ferro para conseguir arrombar a porta. Como não conseguem, saem disfarçando e da frente das câmeras. Pouco tempo depois, eles voltam e um dos criminosos tenta novamente arrombar e invadir a empresa. O bandido começa a dar chutes na porta, o que faz acender uma luz no local e afugentar a dupla. Segundo a vítima, os criminosos voltaram novamente na empresa e levaram um notebook e oito guitarras de marcas variadas, gerando um prejuízo de cerca de 50 mil reais. A polícia militar foi acionada e segue em busca dos criminosos. A polícia militar foi acionada e oito guitarras de marcas variadas.